A gente tem o direito de ir e vir, e os nossos direitos estão tendo a ser cefado, certo? Por causa de quê? Por causa de politicagem. O juiz dá, manda embora, manda voltar. E sabe só é pra quem? Pra nós, que chegamos no sábado. Certo? Isso tá errado. Tá muito errado isso daí. Porque a Flórida sempre refleta com o lado mais fraco. Cadê o Vinícius? O Vinícius tá com o carrão na garagem, nós estamos aqui, ó! Apoiada! Apoiada! A senhora votou em guerra, velho. E ninguém, porque ninguém merece meu voto! Ora, garra! E ninguém, porque ninguém merece meu voto! Apoiada! Obrigado.